Se recebemos sorrisos Para restabelecer a sintonia Vim nos conduz para o amor Viva o hoje e abraça quem tá do seu lado Se permita, ame mesmo sendo criticado Porque o amor não tem gênero, classe ou religião O amor vem de dentro pra fora, não escolhe a melhor afeição E se recebemos sorrisos, é porque sorrisos já demos Quando retribuímos o amor, em redoma de amor viveremos Se tudo que fizemos um dia volta Que volte em paz, que volte em luz Para restabelecer a sintonia Vim nos conduz para o amor Viva o hoje e abraça quem tá do seu lado Se permita, ame mesmo sendo criticado Porque o amor não tem gênero, classe ou religião O amor vem de dentro pra fora, não escolhe Viva o hoje Se permita Porque o amor não tem gênero, classe ou religião O amor vem de dentro pra fora, não escolhe Viva o hoje e abraça quem tá do seu lado Se permita, ame mesmo sendo criticado Porque o amor não tem gênero, classe ou religião O amor vem de dentro pra fora, não escolhe A melhor feição Oh, I don't know